Oi, oi meus amores, tudo bem com vocês? Espero muito, muito que sim, amores, vim trazer novidades pra vocês aqui de Danilo Confecções, olha, amigão, parceiro aqui do canal, está com esses lindos vestidos em promoção, eles são em tricô, tá, de apenas R$19,99, gente, que baratex é esse, hein? Amores, é uma variedade enorme, tudo em um só lugar, promoção de camisas de proteção UV infantil, de personagem masculina, feminina, por R$8,50, olha que baratex, gente, muito baratex, camisas, camiseta lisa, na malha leilha, PMG, R$11,99, masculina, linda elas, uma variedade enorme de cores, Vai ter promoção aqui também de shorts feminino, custando só R$6,99, gente, R$6,99, com bolso, cordãozinho, uma variedade de estampa, short na malha crepe, plus size, vestido do R$48 a uns R$52,00, por apenas R$10,50, Conjuntinhos infantil em promoção, mais de 100 estampas, modelinho regata, R$6,99, modelinho com manga, R$7,80, certo? São mais de 100 estampas, gente, olha a variedade enorme, né, em estampas, promoção também de conjunto feminino infantil, Tem várias estampas, por R$10,99, só R$10,99, camiseta fitness lisa, por R$9,50, vai ter as camisas fitness plus size, com detalhes, viu, gente, elas ficam tamanho GG, de R$11,00, vai ter elas com manga, também assim, Tamanho slim, tamanho slim, de R$9,99, olha que linda ela, gente, blusinha fitness, por R$9,99, promoção de short taquetel, custando o valor de R$8,99, Ele é estampado, tamanho G, certo? Vai ter ela assim, também, olha, com liso, com duas faixas na frente, 3 bolsos, GGG, R$8,99, promoção de short taquetel, 3 vietas laterais, com 3 bolsos, GGG, por R$8,99, Vai ter biquins também, verão chegou, tem os biquins juvenil, fica de R$9,99, tamanho M e tamanho G, R$9,99, juvenil, promoção de biquini pra adulto, R$10,99, sem bojo, vários modelos, certo? E vai ter também, com bojo, fica no mesmo valor, tamanho M e tamanho G, com bojo e sem bojo, de R$10,99, esse modelinho são com bojo, olha que lindo, gente, e só R$10,99, gente, é o baratex do momento, viu? Muitas variedades, vai ter também, promoção, esses lindos shorts, por R$7,40, é shorts esportivos, Vai ter também, acho, camisa, com manga curta, na malha lelha, R$13,50, conjuntos de lingeries, por R$9,99, olha isso, gente, que barato, R$9,99, olha também, gente, macaquito, vestido, por R$11,99, certo? R$11,99, eles vestem do R$38 até R$1,44, é tamanho único, mas vestem até R$1,44, tem vestido um regata com manga e macaquito com manga, fica no valor de R$11,99, uma variedade enorme de estampas lindas, calças também infantil, calça molentinho, feminina, custando R$9,99, bem baratex, gente, são R$9,99, 2, 4 e 6 anos, baby dolls de R$10,00, tamanhos PNG para adulto, olha que lindo, variedades de cores, de estampas, tem calcinha infantil de R$2,00, tem para o adulto, fica de R$3,00, cuequinha infantil de R$2,00, tem para o adulto também, certo? No catálogo, olha essas camisas, gente, de proteção, UV infantil, R$8,99, vai ter também, olha, tapetinho do pezinho, gente, é uma variedade enorme para vocês, eu vou deixar aqui a gravação mostrando tudo para vocês, tá certo? Então, olham só, meus amores, e aqui nem as novidades de Danilo, olha o catálogo dele, gente, é muito completo, sempre que eu mostro aqui para vocês, eu gosto de mostrar assim, que é para vocês verem, olha essa variedade, gente, deixa eu apoiar aqui para vocês verem, olha isso, gente, quanta coisa barata, olha, muita variedade, variedade, o bom aqui é porque tem tudo, tudo que vocês precisem em um só lugar, gente, tudo que vocês precisem em um só lugar, com muito baratex, viu? Olha, conjuntinhos de R$7,50, ó, short, gente, em promoção por R$9,00, olha isso, quanta coisa barata, e o bom aqui é porque dá para você fazer suas compras, tudo, tudo em um só lugar, né? Olha, olha essas variedades, feminino, masculino, adulto, infantil, eita, aquilo que voltou, moda íntima, gente, tem uma variedade enorme, porque é um catálogo tão grande, que a gente passa o dia, se for mostrar foto por foto, então, resolvi mostrar assim, um pouquinho para vocês verem. Esse catálogo vocês vão ver quando vocês entrarem em contato com ele no zap, ó, aí esse catálogo fica, e vocês vão ver tudo que ele tem aqui, bem direitinho, olha isso, gente, e o bom porque ele entrega para todo o Brasil, nas excursões, transportadora, via aéreo, já de log, onde for preciso, ele está entregando, ó, quanta coisinha barata, né? Quanta variedade para vocês, ó, o biquíni, promoção por R$11,00, olha isso, gente, que tudo, viu? Que maravilha, eita, que cartálogo grande, viu? Parece que a gente não vai terminar, e volta tudo, porque ele é muito grande, ele fica voltando, ele é enorme, 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 gente, enorme, Olha isso, gente, para tudo, Brasil, porque chegou o lugar de você comprar baratex, tudo em um só lugar, moda infantil, masculino, infantil, feminino, vai ter também moda íntima, moda praia, moda verão, moda inverno, olha isso, ó, ele é enorme, gente, enorme, eu vou aqui até o final, que é para vocês verem, ó, Calcinhas, cuecas, vestidos, macaquinho, baby doll, camisola, sutiã, tudo, casaco, jeans, olha isso, ó, até o final, pecinha de R$4,00, R$53,00, calcinha de adulto, R$2,00 infantil, ó, promoção de shorts, olha isso, gente, kit de banheiro por R$12,00, calça leg infantil R$6,00, mas é muita coisa baratex, ó, vale a pena vocês entrarem em contato, viu, vou deixar o link do WhatsApp na descrição para facilitar aí para vocês, o WhatsApp é esse aqui, ó, tá vendo, gente, Danilo Confecções, 819-9707-6024, ele tem o Instagram, é Danilo Confecções, viu, então entre em contato, não perde tempo, estoca a loja de vocês, deixa o likezinho, deixa o comentário, me acompanha no Instagram, no Kawaii, Tik Tok, é Feiras de Pernambuco, Betânia Lins, espero por vocês, se inscreve aqui se não for inscrito, hein, serão bem-vindos e bem-vindas.